Para iniciar a comparação, o Moto G100 é um smartphone 5G Dual Chip com 16,8 cm de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A72 é um aparelho 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G100 tem tela Cinema Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal dupla de 16,8 megapixels. Já na parte da frente do A72, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G100, vem a câmera principal quádrupla de 64, 16 e 2 megapixels e sensor DOF com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A72 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G-SIM foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 12 GB de memória RAM. Já o A72 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G100 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A72 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G100 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do A72 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí